Dá-me, 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 Santos! É Santos gigante! O Modesto rouba! Bom, eu acho que o Modesto é a melhor opção. O Modesto vem trabalhando, vem fazendo uma gestão séria, uma gestão competente e fazendo alegria do torcedor, que eu acho que essa é a função principal do presidente. Além de ser um gestor sério, é levar alegria para a nossa torcida. É tudo o que nós esperamos e com certeza merece estar à frente do Santos por mais três anos. Então, eu apoio o Modesto Roma, estamos juntos com uma vitória por um Santos melhor.